O Jiu Jitsu É, quem não pratica não vê, porque não entende É chato, né? 10 minutos, pô, agora a gente coloca lá Rick Sanderson aí Estoura a boca do babá O Jiu Jitsu 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 mentor Hei O Jiu Jitsu O Jiu Jitsu Já temos tudo Se fosse Liste ganhar aí 1 pez São grupo 1 O Jiu Jitsu É que seja Meups E ia ganhar Mas eu botei para subir para a Cristina A caça está pegadinha na faixa aí, nada, é a mesma coisa Três, três, três Três Vai que senha aquela coisa é a mínima É isso aí. 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 É isso aí.